A.E.I.O. Sobrenome? U. Seu nome, vai. A.I.O. Eu achei que era diferente seu nome, hein? Rapaz, tem um rapaz ali também. Veio seu irmão ali ou não? É homônimo, né? Tem o mesmo nome, às vezes é João, João, né? Tem o mesmo nome, né? Não, o meu é A.I.O. E os dele? A.I.O. Eu também. E o seu sobrenome, qual que é? U. Rapaz! Igual, hein? Pergunta qual é o sobrenome dele. Qual que é o seu sobrenome? U. Tudo brasileiro, né? Sei lá, estranho, né? O meu não é brasileiro. O seu é qual? O meu é polonês com italiano. Ah, sabia que tinha algo de diferente! Agora sim! O seu nome... Peraí, deixa eu perguntar. Soleta o seu nome, então. A.I.O.U. Mas pergunta pra ele, quem que deu o nome pra ele? A mãe? Pai? Seus pais. Polonês com italiano, legal. O seu não, o seu é brasileiro mesmo? Sim, brasileiro. Seus pais que deram o seu nome. 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 Não. A.I.O.U. Não é isso. Qual que é? Olha aí. A... Aeee. Hã? Rápido o nome. Qual é? Seus Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A.I.O.U. Iona? E o seu? Ana. Como? Ana. Ana? Ana. Ana do que? Soares. Veio com quem o Ana? Com ele. Ah, vocês vieram juntos, qual que é o nome dele? Óbvio. Viu? Aiou. 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 Bobinho. É bobinho. Qual que é o nome dele? Ah, meu Deus. Não. Qual que é? Não, sobrenome. Só o sobrenome. Sobrenome então, sobrenome. Agora, o... É João, né? Não, o João tá aqui, ó. Não. É a Yoma. É que é muita gente pra decorar. Nossa. É que ele falou que é polonês com... Italiano. Italiano, é. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma.